Arquivo final, arquivo final 2, arquivo final 3, arquivo final 3, agora é o final. Pois é, a gente do mundo criativo não é muito bom em organizar arquivos. Mas apesar desse meme, a gente precisa levar isso a sério que provavelmente você está perdendo tempo no seu trabalho, está perdendo o seu foco e é possível que você cometa um erro grave de enviar um arquivo errado para o seu cliente fazer um problema ainda maior. Com 15 anos trabalhando no mercado criativo, eu já trabalhei em vários tipos de organizações e desorganizações também. Então eu já trabalhei em agência de publicidade, estudo de design, departamento de marketing em uma empresa global americana, já trabalhei para empresas na Europa, então já vi um pouco de tudo e aqui eu vou te mostrar o que eles reaplicam, o que é parecido e o que funciona, eu acho interessante. Eu acredito que isso aqui funciona e é bem simples de aplicar. Só para você saber, esse é um perfil que eu criei no Figma só para fazer os tutoriais, não é meu perfil profissional. Mas aqui está alguns arquivos que eu fiz, está sem renomear, aqui está bem desorganizado mesmo, porque eu não trabalho aqui, é só para fazer o tutorial mesmo. E olha só, que horrível que é isso aqui, não tem nome, não tem data, nem sei o que é isso aqui, eu tenho que clicar para saber o que é. Vamos resolver isso. Primeiro, a gente vai criar um arquivo, né? O que acontece, gente? A gente cria um arquivo e aqui a gente vai fazer o nosso projeto. Então vamos ter a primeira parte, que é a parte de briefing, de coleta de informações. Aí, se você sabe, aqui nós temos no Figma, vou criar uma layer aqui. Nós temos essa parte aqui, né? Que você tem todos os elementos aqui que você quer, que é a parte da layer. Mas aqui, ó, a gente tem a opção de páginas. Ou seja, agora a gente está nessa página 1, mas a gente pode criar várias páginas. Olha que legal. Então, a gente vai passar a organização que era antes do nosso computador para cá. O que eu gosto de fazer aqui? Primeiro, a gente pode chamar de briefing. E aqui você vai jogar tudo de referência. Tanto texto, imagem, cola, tudo aqui. Eu acho bem legal, porque fica organizado aqui. E você fica fácil de você achar o único que você quiser no seu computador. Porque o Figma tem acesso à internet em qualquer computador que você pode ter. Então, isso já é a primeira vantagem. A gente pode criar uma ou outra. Considere que isso aqui, ó, cada página, como se fosse uma pasta sua nova. Então, cria uma nova. Você pode chamar de desenvolvimento ou geração de alternativas. Como você queira. E aqui é a parte que você vai começar a criar. Eu fiz uma simulação aqui. Como se tivesse um projeto que a gente estivesse criando. Ó, a gente está fazendo essa interface aqui. Peguei um exemplo aqui. E a gente está criando ela e tal. E agora que começa a parte de a gente se organizar. Você vai ter que apresentar isso para o seu cliente. Quando você apresenta isso para o seu cliente. Você pode fazer um protótipo aqui, né? Vou simular um protótipo. Criou aqui. E ele vai conseguir ver. Você vai mandar para ele. Eu tenho um vídeo que eu mostro aqui. Como compartilhar arquivos com o seu cliente. Mas, no meu curso, eu falo isso melhor. Como compartilhar um arquivo com segurança. Sem dar dor de cabeça para você depois. E também ser mais prático para você. Caso queira fazer o curso. Vou deixar aqui o link na descrição. Mas, tem um vídeo aqui também. Que eu vou deixar aqui no card. Que explica um pouco sobre isso também. Você apresentou para o seu cliente. Ele fica um, dois dias olhando para isso. Porque ele tem que mostrar para várias pessoas. Às vezes não é só o seu cliente. Tem mais gente na empresa que precisa ver. O problema é que. Enquanto ele está fazendo. Você ainda está fazendo ajuste. E olha só que ruim. Se você começa a fazer testes. Ele vai começar a ver. Que está alterando na apresentação dele. E isso não é legal. Como que a gente vai prever isso? A minha sugestão é essa aqui. Clicar com o direito. Duplicar página. E essa duplicada aqui. Você coloca aqui um nome. Que você consiga entender. E coloca a data. Sei lá. Botou 025 de 2024. Ou seja. Você já sabe quando você mandou esse arquivo. E a apresentação está aqui. Ou seja. Você vai continuar mexendo no seu desenvolvimento aqui. Sem mexer nessa parte aqui. Sem mexer no protótipo lá. Fechou? Essa dica aqui já merece uma curtida. Porque isso aqui eu vi que muita gente se batia nessa parte aqui. E eu apliquei. E meio que todo mundo começou a usar dessa forma que eu estou fazendo aqui. Apresentou para o seu cliente. E veio com feedback. Agora você vai ter que fazer as alterações. Vou fazer uma alteração bem grosseira aqui para a gente entender como é que funcionaria. Imagina que o seu cliente diz que queria cinza assim. Ou azulado assim. Feio essa alteração. Beleza. E olha que legal o desenvolvimento. Que eu não mexi na apresentação. Está no desenvolvimento aqui. E agora você vai fazer mais uma apresentação. O que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui. Vai pegar o seu desenvolvimento. Duplicar essa página. E fazer. Apresentação. Pronto. Coloquei a apresentação. A data. Vou organizar aqui para ficar certo. E de novo. O seu cliente vai ficar olhando isso aqui. O protótipo. E você continua mexendo no seu desenvolvimento. E o legal dessas apresentações. É que ela vira um backup também. Porque. Beleza. Você está no desenvolvimento. Você apresenta a apresentação 2. E o cliente fala. Pô. Não ficou legal esse azul aqui. Vamos voltar para o que estava antes. Olha só que legal. Você tem já. Aqui um backup. Qualquer coisa. No caso ali era trocar uma cor. Mas pode ser uma coisa que você alterou. Ou um tipo de. Degramação que você fez. E você tem um backup aqui na própria apresentação. E ainda tem um desenvolvimento. Você viu quanto tempo que eu perdi para fazer isso aqui? Nada. 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 Colocar um nomezinho. E por que que a gente não faz isso? Por quê? Por quê? Vamos lá. Mas tem mais. Apresentação 2. Aprovou. Fechou. Se você quiser. Você refinar aqui. E agora você tem que fazer refinamento. Fazer espaçamento. Fazer todo o refinamento certinho. Eu gosto de duplicar isso aqui também. E fazer uma pasta refinamento. Para eu ter isso aqui como backup. Isso é gosto meu. Mas isso aqui não precisa fazer realmente assim. Duplica. Você pode fazer refinamento ou final. Final. Aí coloca o nome do arquivo. Nananana. E coloca lá embaixo. Organiza aqui. E esse vai ser o que você vai finar. Esse que vai ser você colocar os componentes aqui. Tudo aqui você vai organizar nesse final aqui. Se você está gostando dessa aula. Acredito que vai adorar o meu curso. Figma e Portfólio. Esse curso vai te ajudar a criar uma interface interativa passo a passo. Ao mesmo tempo que aprende a dominar o Figma. E tem mais. Vamos construir juntos o seu portfólio. De forma impactante no Behance. Transformando o seu trabalho em uma vitrine profissional. Se você busca ingressar e ampliar as oportunidades em sua carreira UI UX. Acesse o link na descrição. E o que eu estou falando aqui. Fazer esse briefing. Desenvolvimento. Apresentação. Apresentação 2. Tem gente que faz aqui. Vai duplicando os arquivos. Do mesmo jeito que estava ali. Vai fazendo aqui. Sei lá. Figma e Portfólio. Daí tem apresentação. Figma e Portfólio. Tem briefing. Figma e Portfólio. Fica uma porrada de arquivo aqui. E você vai se perder. Porque daqui a pouco vem outro arquivo. Vem outro projeto. Vem outro projeto. Vem outro projeto. Então é muito melhor a gente fazer aqui. E também a gente renomeia, né? Vem aqui. Renomeia o seu arquivo. Renomeia com algo do tipo assim. Coloca o máximo de informação que vai te ajudar depois. E no Search Live procurar. Quero fazer umas reflexões com você. Para tentar te convencer. A organizar os arquivos. Porque eu sei que você já está cheio de. Não, assim não vai funcionar para mim e tal. Não preciso disso. Bem. Eu já liderei uma equipe de designers. E eu tive que organizar. Foi uma organização de, olha, uns 6 meses para acontecer tudo. Porque estava tudo. Era, imagina, uma equipe. Várias criações. Várias gente mexendo nos arquivos. Num departamento grande. E estava tudo desorganizado. Foi 6 meses de trabalho. Organizar, renomear. Como colocar as pastas. De que jeito. Como padronizar. Como fazer. Aplicar isso no software de gerenciamento de projeto. Então, eu tenho um pouquinho de experiência para compartilhar com você. E por que eu acho que você deve fazer isso? Se você é freelancer. Primeiro. Por mais que você fale para mim que. Ah, mas eu não preciso disso. Que é só eu que vou fazer. Eu te faço uma pergunta. Daqui a 6 meses. Se você precisar revisitar esse arquivo. Você vai lembrar de tudo mesmo? Olha só como está organizado isso aqui. Se eu voltar 6 meses aqui. Nesse arquivo. Mesmo que eu não lembre. Direitos do projeto. Eu já sei que. Aqui só vai estar as referências. Aqui está o desenvolvimento. E aqui está o arquivo final. Olha só que prático ficou. Imagina se eu não tivesse nada disso. Salvo. E tivesse tudo em uma página só. Imagina se tivesse tudo isso aqui. Em uma página só. Quanto tempo você ia. Perder. Tentando achar os arquivos. E olha o risco que você ia ter. De pegar o arquivo errado. Então. Pare com esse negócio. Que se eu trabalho sozinho. Não preciso organizar. E eu me viro. E não é verdade. Faço sempre essa pergunta. Bem. Se daqui a 6 meses. Eu vier nesse arquivo. Eu vou conseguir me virar? E se você trabalha em equipe. Meu Deus do céu. Faça isso aqui. Porque. Isso aqui pode virar um padrão. Se vocês começarem a criar isso aqui. É uma linguagem de vocês. Vocês podem criar. E essa é a linguagem bem similar. Que eu coloquei para a minha equipe. E era isso. Cara. Isso aqui é briefing. Tu pode fazer a zona que tu quiser aqui. Joga tudo que quiser. E depois se a gente precisar deletar. A gente deleta. Desenvolvimento. Precisa. Porque é usar arquivos editáveis. Beleza. E final. É o arquivo final. Onde que eu vou mandar. No caso aqui para o desenvolvedor. Mas se você faz print. Aqui fica o arquivo para o print. E assim por diante. Então fica uma linguagem entre a sua equipe. Funciona muito bem. E toda essa organização. Vai fazer você perder menos tempo. Perder menos foco. E ainda vai mostrar profissionalismo. E se você mostra um arquivo assim. Para o seu cliente. Para o seu superior. Ele olha. Cara. Essa pessoa é profissional. A gente tem que parar de achar. Porque eu sou designer. Eu tenho que ser descolado. Eu tenho que fazer tudo solto. Liberdade total. A gente tem que parar com isso. E é por isso que. Às vezes a gente não é valorizado. A gente fica mostrando para todo mundo. Que o nosso trabalho é uma brincadeira. E não é. A gente tem que levar as coisas a sério. Organizar arquivo não é uma coisa séria. Dica extra para a organização. Você pode enumerar por categorias. Assim. Tudo que for um vai ser o briefing. Tudo que for dois é desenvolvimento. O três aqui está repetido. Porque são duas apresentações. E o quatro é final. Não precisa ser número. Pode ser letra. Pode ser o que quiser. Mas se você enumerar por categoria. Também fica muito mais simples para você. Para a sua equipe se entender. E uma dica bem legal. Que eu recebi do meu amigo Estevão. Que eu achei bem boa. Que ele cria uma página vazia. Olha só. Ele cria uma página. E ele faz umas linhas. Tipo isso aqui. E é uma página vazia. Só para ficar mais separado. Olha só como fica legal. E fazer outra aqui. E separar por categorias. Desse jeito aqui. Visualmente fica bem organizado. Eu sei bastante da dica dele. E se você gostou dessas dicas. Dá aquela curtida aí. Nos vemos na próxima. E valeu.